Vai Amaral! Bolão de ouro! Você vai ver o One Night Red Team Bolão de ouro! Homem tem pra falar, tem pra pra cá, tem pra falar, tem pra pra cá! Sorte que eu parei! Dois, três, e... Tchau! Vai pros fome! Los Holmes, os lindos da porta... Nós somos demais! 2 Íx, nós somos demais! Você vai ver o Why? Tchau! O que é esse o seu ritmo! Isso sério! Eu não posso falar, tem pra cá.